Vamos descer aqui, atrás do peito, aquela regrinha que eu falei dentro do curso, vou pegar o apalpador, tudo onde o apalpador encostar é a parte óssea da coluna, são os ossinhos da coluna, quando você inclina um pouquinho para dentro assim, você ainda está na coluna, mas você está trabalhando os nervinhos, tendões, musculatura da coluna, então eu faço até uma brincadeirinha, osso, osso, carninha, carninha, então segue aqui, a coluna aqui em cima, mais aqui a parte da lombar, mais aqui a região sacro, e mais aqui o cóccix, peguei a parte óssea, vamos pegar os nervinhos, a parte molinha, a parte molinha, e vai descendo até o cóccix. Aqui ó, eu comentei com vocês, eu não lembro qual aula que foi, da aula emocional, da dica emocional, porque aqui tem um ponto emocional, tem um buraquinho aqui ó, esse buraquinho aqui não é para você mexer, Roberto está me ensinando que não é para mexer? Estou mostrando, se você mexer aqui, você vai desarmonizar seu cliente, aqui é o ponto emocional da montanha, isso aqui a gente avança bastante no MAD, para você harmonizar emocionalmente o cliente, mexeu demais aqui, sem habilidade, pode ocasionar choro no cliente, beleza? Aqui assim ó, relaxa o pezinho, aqui eu estou pegando o pé dela em gancho, tá? Em gancho, aqui eu estou pegando útero, e do lado de fora é o ovário, útero aqui do lado de dentro, ovário, mas onde que é? Marca aqui, tornozelo, calcanhar, útero, lá do lado de fora, tornozelo, calcanhar, ovário, para homem, aqui é próstata, do lado de fora é testículo, beleza? E aí você trabalha toda essa área aqui, então é a área da reprodução? Sim, a área da reprodução, a área da sexualidade, a área do libido, tá? A área menstrual, cólica, menopausa, climatério, ajuda muito, beleza? Você trabalhou essa parte.